Música O debate intenso na cidade Traz a discussão sobre a destinação do orçamento municipal Diante do empobrecimento de nossa cidade Fruto de uma queda acentuada nos preços das principais matérias-primas Que geram as receitas fiscais, o emprego e a renda em nosso município Com destaque para o petróleo, o açúcar e o minério de ferro Trocando miúdos, somos hoje uma família cuja renda caiu pela metade E ainda tem uma dívida no cartão de crédito para pagar ao longo dos próximos 10 anos Nesse quadro de fontes de escassez de recursos Um novo desenho da estrutura de gastos se torna imperativo e urgente Caso contrário, a saída será aumentar impostos municipais Onerando a atividade produtiva geradora de emprego e renda Acreditar na capacidade empreendedora dos trabalhadores do setor privado Parece uma alternativa mais realista Dado que o poder público não cria riquezas Mas apenas distribui renda e combate desigualdades Dado que o poder público não cria riquezas